Pira! Estou no filme! Eu já esqueci de me aguentar. Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Aguardamos seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode se inscrever pagando tanto? Aproveite para assistir. Oram procura Ira há muito tempo. Ira perdeu a cabeça após o acidente de trânsito. Todo o seu passado foi apagado da sua mente. E ele não se lembra de nada sobre quem ele é ou o que ele é. No hospital, Oram foi embora porque Ira morreu. Mas então ele vai para o hospital e descobre que Ira está viva. Mas para onde Ira vai? Ira não tem ninguém. Oram sabe disso e fica muito preocupado. Afif sabe que Ira não está morta e prepara um jogo para ela. Ele contrata um espião porque não sabe quem ele é. Ele quer que Ira seja sequestrada e tenha uma nova vida em uma nova casa. Ira realmente acreditará nessa vida? E depois, Oram encontra Ira inconsciente na praia e tem certeza de que a encontrou. Mas ele não consegue acreditar. Ira acorda e se esconde em uma casa. Oram também sabe disso e vigia aquela casa. Eu encontrei você e Ira finalmente diz. E a mulher liga imediatamente para Afif. Afif não entende o que aconteceu. Oram diz que a inspiração nos encontrou. Temos que fugir. Oram não sai pela porta, acrescenta. Afif diz para fugirem imediatamente e eles saltam para dentro do carro. Oram os vê fugindo e agora está muito confiante. Ira se refugia com outra pessoa e não sabe quem ele é. Ira e o começam a seguir o carro. O carro anda muito rápido. Oram nunca os deixa para trás. Oram fica muito feliz ao encontrar Ira e entra na frente do carro. Ira, saia do carro, diz Orum. Ira não sabe quem ele é. E ele diz que eu sou sua família. Saia desse carro. Ira pergunta a irmã de Ezinho, você não é minha família, chorando? Ou não sabe tudo agora? Ele também não tem intenção de deixar Ira. O que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Continue seguindo pessoal para mais detalhes. Deixe nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva nos comentários e continue nos assistindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Aproveite para assistir. Incluído! names ou por mim ou por favor We are working hard to make these videos. Subscribe to our channel and like the video. The video. Watch and enjoy. Thanks. Thank you for your support. We look forward to your feedback. Thanks. Subscribe to our channel to be notified of more videos and don't forget to support us by liking our videos. Tell us your thoughts in the comments, we read all comments and care about your thoughts, we have activated the idle button. Someone can subscribe to paid that much. Enjoy watching. And Mrs. Afife has a hard time standing. Perihan comes to him and says please don't think badly. He will be found safely, he says, don't worry yourself that's all. And Afife sits on the couch and stares into the distance. And Nurça cries next to her mother. Nothing comes out of their hands but to wait. And then the servant comes to him. Mrs. Afife says we have reached Mr. Orhun. Afife gets up from her seat and wonders how my son is alive or well. And she awaits the next answer, Mrs. Afife. Sheeta is in a bad mood. His eyes will turn crimson and he will almost pass out. And his mother comes and takes his arm. Nurça says how so? Are they dead, my brother and Hera, he asks afraid. Sure instead of Afife. He asks what do you mean. And he never understands. Orhun can't die, Ada is speechless. Investigate all the Hassan says Afife. Maybe someone on the road helped, he adds. Afif sim tells me not to think about the worst right away. Ada is still speechless. Everyone is very afraid. What will happen? Let's keep watching. A Fife lady gets the news of the accident and says did you inform Yavuz immediately. The servant says we have informed Yavuz but they are still investigating. A Fife gets angry. What do you mean? He shouts. He starts shouting where is my son. The servant says that they found the parts of the car, but they could not reach anything. And Afife looks like she's going to faint. He says where is my son, tell him to find it immediately, let him try, he says. And the man leaves very sad. Where are Orhun and Hera? How will Orhun and Hera be taken to the hospital? Who will take them to the hospital? Afife does not start to cry, but her eyes are full of tears. And Nurza begins to shed all her tears for her brother and Hera. Nobody cares that Hera is dead. Let's keep watching. What do you think will happen in the next episodes? Keep following folks for more details. Tell us your comments about the series. If you want our couple to be happy, write them to us in the comments and continue to follow us. Stay tuned for more such analysis and detailed videos. Enjoy watching. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode se inscrever pagando tanto? Aproveite para assistir. Orun procura a Hera há muito tempo. Ira perdeu a cabeça após o acidente de trânsito. Todo o seu passado foi apagado da sua mente. E ele não se lembra de nada sobre quem ele é ou o que ele é. No hospital, Orun foi embora porque Ira morreu. Mas então ele vai para o hospital e descobre que Ira está viva. Mas para onde Ira vai? Ira não tem ninguém. Orun sabe disso e fica muito preocupado. A FIFO sabe que Ira não está morta e prepara um jogo para ela. Ele contrata um espião porque não sabe quem ele é. Ele quer que Ira seja sequestrada e tenha uma nova vida em uma nova casa. Ira realmente acreditará nessa vida? E depois, Orun encontra Ira inconsciente na praia e tem certeza de que a encontrou. Mas ele não consegue acreditar. Ira acorda e se esconde em uma casa. Orun também sabe disso e vigia aquela casa. Eu encontrei você e Ira finalmente diz. E a mulher liga imediatamente para a FIFO. A FIFO não entende o que aconteceu. Orun diz que a inspiração nos encontrou. Temos que fugir. Orun não sai pela porta. Acrescenta. A FIFO diz para fugirem imediatamente e eles saltam para dentro do carro. Orun os vê fugindo e agora está muito confiante. Ira se refugiu com outra pessoa e não sabe quem ele é. Ira e o começam a seguir o carro. O carro anda muito rápido. Orun nunca os deixa para trás. Orun fica muito feliz ao encontrar Ira e entra na frente do carro. Ira, saia do carro, diz Orun. Ira não sabe quem ele é. E ele lhe diz que eu sou sua família. Saia desse carro. Ira pergunta à irmã de Ezinho. Você não é minha família? Chorando? Orun sabe tudo agora. Ele também não tem intenção de deixar Ira. O que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Continua e seguindo pessoal para mais detalhes. Deixe nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva nos comentários e continue nos assistindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Aproveite para assistir.